Boa tarde a todos. Para quem não conhece a gente, sou o Cláudio e o Joel, proprietários da loja Adelano, e o Alisson, que é o nosso gerente comercial, responsável, o cara da nossa total confiança que toca o dia a dia do negócio. Nós temos tido a preocupação que nossos encontros tragam sempre conteúdo. Claro que, obviamente, mesclado a possibilidade de troca de informação e conhecimento entre os participantes e, obviamente, também um momento de confraternização, porque ninguém é de ferro. Então, essa parte que ninguém é de ferro vai ser lá depois na loja. Com relação ao conteúdo, uma outra preocupação é um formato que seja leve, que seja interativo, que não seja amassante. É normal encontros desses com conteúdo muito amassante e aí não vai ficar interessante. Então, a ideia de fazer um talk show é exatamente essa, de tornar esse ambiente um ambiente mais informal e que a informação possa transitar de maneira mais tranquila e mais fácil. Apresentar quem vai estar participando desse encontro, Glória Coelho, renomada e estilista, conhecida como a dama da moda no Brasil, conhecida internacionalmente, um doce, como o Joel está falando, empresária, escritora, quem conseguiu fazer uma associação muito clara entre a moda, a arquitetura e a decoração, ela é craque nessa associação, ela é criativa nesse tripé moda, arquitetura e decoração. Tem um exemplo aí fantástico aqui no Rio, para quem não conhece, o hotel, o Arpoador Fashion Hotel, que é by Glória Coelho. Quer dizer, cada detalhe daquele hotel tem a mão dela, tem a cabeça dela, tem a formação dela. Falar de prêmio, vários prêmios, prêmio Shell, prêmio Época de São Paulo, eu posso marcar uma outra palestra para falar sobre ela aí, que ainda vai ter muita coisa. O Edson Buzin, quem já foi à fábrica, conhece. O Edson Buzin, ele é o cérebro da transformação e do reposicionamento da Adelano. Foi a partir dele, obviamente também associando e tendo como um pilar importante essa associação da arquitetura, moda e decoração. Esse pilar foi, obviamente, importantíssimo para que isso fosse feito. Adelano está se reposicionando no mercado. Através dos lançamentos, ele conseguiu lançamentos próprios nossos, assinados pela família. a gente tem o lançamento do Reinaldo, do Pedro Lourenço e agora da Glória. Quer dizer, a trilogia é o esposo e o filho dela. Então, com esse apelo, com essa associação, o Edson marca um novo momento para Adelano. Agora, recentemente, tem um novo momento também que a gente julga bastante importante e o Edson está à frente desse processo, que é o lançamento da Borda Laser. A Borda Laser é única no país, ninguém vai ter, nos próximos meses a gente vai estar lançando. Para alguém ter depois, vai demorar pelo menos dois anos, porque tem que instalar a máquina, tem que botar a máquina para funcionar, tem que alinhar a máquina. Então, a gente vai estar saindo na frente, capitaneada pela visão do Edson. É uma nova costura para o nosso móvel. Aquela fusão entre os lados do móvel, que hoje fica com aquela fresta que sempre incomoda e que é o que aparenta e aparece mais no móvel, a gente vai estar fazendo de uma maneira diferente e única no Brasil. Então, o Edson é esse cara aí. O lançamento Glória Coelho é o quanto, para quem depois quiser olhar, e realmente vocês receberam aí também, é esse lançamento que ela vai poder falar um pouco melhor. Para mediar essas duas feras aí, uma outra fera, a Heloísa Tolipan, jornalista, colunista e editora do Jornal do Brasil de Moda, também premiadíssima, Prêmio ESO, e que também tem um blog, do mesmo nome, um site, do mesmo nome dela, que é super famoso, que bomba na internet. Está certo? Então, eu vou deixar agora com quem entende e que a gente possa aproveitar o máximo possível. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. 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 Obrigado.